Estamos aqui na fila do Aduano dos Pajatas Quatro sacolinhas Os caras tem o que fazer, só tranqueiro, só viajo com os tranqueiros Mas não é da hora, não é da hora Se inscreva no canal, deixa o like para dar aquela força Estamos aqui, enquanto essa parada é bagunça É só parar que dá bagunça Andar nisso Se liga Fala dancinha Fala dancinha Fala dancinha Azeve 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 O cara sacaneia Azeve 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 Os caras sacaneia Ai, caramba, mano Você vira uma raça desgraçada Cara! Ai, cara, esse cara é zica Esse cara é da hora Olha o Gil, mano Não dá pra ver não Ai, esse cara é sacaninha Esse é louco Esse aí tem que ir, mano É da hora, da hora Tamo aqui na guarda Aqui, ó Na guarda, não dá fila Não sei se vai demorar Vamos ver qual é que é Aí, ó Acabamos de ser liberado Da fila aqui, né Vamos ver lá na frente como é que vai tá agora Vai entrar na doana dos pajatas Vamos ver qual é que é Acabamos de Liberado Ih, vai parar de novo Foi só um pedacinho só que liberou Só Aí Aí Só liberou um pedaço só, hein Vamos ver qual é que é Viu a polícia ali? Só ajeitando o trânsito aqui, ó Gendarmeria nacional Gendarmeria nacional Poeirão Eita terrão Parou de novo Vamos ver É Vamos ver até onde vai, né Se vai demorar de novo Olha Conseguindo entrar agora aqui, ó Na doana lá, ó Posto YPF ali atrás é a doana Olha Estamos aqui na porta do Gol pelo menos, né Gendarmeria tá lá atrás Olha o caso desse parado ali, ó Tá dando auxílio no trânsito ali Vamos ver qual é que é O gelo tá lá em cima, ó A janela tá lá em cima do gelo Gelo ali Ó, gelo ali, tudo ali, ó Vamos aqui na guarda Vamos ver, vamos ver Ó, a carreta tá andando ali na frente Então nós já vamos andar, ó Acho que não vai demorar não Tomara, hehehe É, rapazião Conseguimos fazer a documentação lá de boa Agora vamos subir as cordilheiras Agora é hora de subir pro gelo Mas entramos lá Demorou, hein Ixi, ficamos umas 5 horas lá dentro dessa vez Mas deu tudo certo Graças a Deus deu tudo certo Agora Vou pegar a outra doana Doana do Chile De Libertadores Lá em cima No meio do gelo Hehehe Bele Vamos que vamos, né Mas vou mostrando pra vocês aí Começar a subir mesmo O gelo Fechou? Hehehe Ai que imagem da hora Se liga essa imagem C12 Da hora, da hora Agora vamos subir mais Vamos subir mais Hehehe Mas da hora, né Caramba Eu vou dar uma paradinha pra vocês Apreciar o gelo Hehehe Hehehe Vamos lá Estamos subindo pra Libertadores Adorando o Chile O que que é o gelo aí? Aqui é o gelo aí O que é o gelo aí? Aeee Turma Aí ó Tem uma aqui no meio do gelo aqui ó Parou nos caminhões aqui ó e aí ó quem queria ver gelo aí ó ó da hora e aí 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 que da hora a câmera aqui aí ó o parceiro agora resolveu descontar em mim ó vai fazer bolinha de neve agora aí ó dá pra não cair aí Fabinho agora vai ter que fazer o bonequinho mano pô vai congelar a mão vai congelar e aí 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 da hora, da hora afundando o pé na neve ai que da hora da hora da hora olha que subida pra vir escorregando lá de cima olha o Fabinho da hora da hora afundando o pé na neve afundando o pé na neve olha que da hora afunda até o joelho da hora da hora olha duas legras olha olha o pôr do sol que da hora lá no meio do gelo vamo ver vamo ver aqui as duas patetas vai hahaha meu pé já tá molhado aqui de gelo hahaha onde cês vão? olha ai calma ai já voltei pensa nos caravé que é pior que criança quando vê neve mas fala ai, não tem como não tem como não tem como olha que da hora olha que visão da hora olha hahaha da hora o celular quase caiu hahaha essa eu não vou agitar não vai ficar ai hahaha hahaha olha que da hora olha os pés fundando ó funda até o joelho hahaha celular hahaha que da hora que da hora olha e olha o pôr do sol lá que da hora ahn vou ver aqui olha que da hora essa paisagem aqui ó olha o sol lá olha o gelo ai ó a neve eeeeeee da hora da hora hahaha é louco da hora olha aí tudo branco de neve e de gelo ai da hora demais vamos subir vamos subir vamos subir hahaha é doido mas um sonho de cancelarizado aí ó brincando na neve hahaha depois de grande brincando na neve da hora é louco top demais que da hora rapaz que da hora que da hora que da hora ai muito louco essa neve aí ó brincando na neve hahaha ai caramba top demais cê tá doido motores top demais sonho de criança sendo realizado aí ó brincando na neve isso tudo branco de neve o sol já se escondendo na hora demais o banderão do brasil aqui ó hehehe ai muito top muito top mas é isso rapaziada fechou? hehehe valeu obrigado testino assista aos vídeos anteriores os próximos vídeos pra dar sequência né espero que vocês tenham gostado do vídeo das brincadeiras migelio na neve aqui na cordineira dos Andes do Chile na Argentina com o Chile né ainda tô na Argentina chega de aqui e já já eu tô chegando no Chile entendeu? espero que vocês tenham gostado da brincadeira aí do vídeo fechou? quem não for inscrito se inscreva no canal beleza? deixa o like pra dar aquela força que eu sei que vocês vão gostar do vídeo que tá da hora esse vídeo aí beleza? é... deixe um comentário aí o que vocês acharam aí dizendo compartilhe com os amigos nas redes sociais dos grupos fechou? e é isso valeu rapaziada brigadão por ter assistido até o próximo vídeo fui! tchau tchau